Simona Cabeçadas na parede O moço anda marado Num quarto do látex Há anões em todo lado O gorila africano Uma cabra que é montês O moço e cachitado Perde o juízo de vez Jogia da Cibona O moço é banal Mães no quarto escuro Que ela lava o cabedal A jogada em vaselina Uniforme F.C.S. Na noite as facas longas Faz tudo o que lhe apetece A vida de Cibona Era uma perdação Seja vivo ou cadáver Ele fica com tesão Estrada de Cibona O moço é banal Mães no quarto escuro Ela lava o cabedal Mães no quarto escuro Jónia da Cibona, no nosso banal Mas no quarto escuro, ela leva o que é de tal Jónia da Cibona, parece a coisa louca A faco de lá atrás, lhe pega na vida louca